Salve quebrados, sou o Daniel Júnior, isso é mais um vídeo do canal, mais um vídeo notícia e bem vamos falar sobre Dereck hoje de novo. Bem, basicamente o Dereck ele foi atacado por alguns companheiros de trabalho, principalmente o CJ e também o Danzo falou algumas coisinhas. Então deixa o like no canal para fortalecer e caso você goste, se inscreve aí, certo? Bem, basicamente o Dereck ele está sendo exposto pela ex-namorada que é também mãe do seu filho, né? E basicamente essa exposição foi ontem e ao longo da exposição onde todo mundo só falava de Dereck, algumas pessoas mandaram algumas indiretas. O CJ que é o famoso menino do cabelo rosa que canta rap e também R&B, ele foi lá no seu Twitter e falou isso daqui. Esse comédia aí é comédia há mó tempão, vocês que estão descobrindo agora. E mesmo sem o CJ falar o nome de ninguém, o pessoal associou isso ao que estava acontecendo com o Dereck no momento. Mas não parou por aí. O CJ foi lá no seu Instagram, nos stories e postou uma música do Akahasta, o nome da música é Ai Ai e tem uma parte específica que ele colocou no story que fala assim Não existe nada mais covarde do que ter um filho e não criar. Esse story com a música foi apagado, porém o CJ foi lá e postou um outro story falando assim A conta sempre chega E colocou uma risadinha E bem, o rapper Danzo também tweetou sobre isso algumas coisas Porém, mano, eu vi até os posts do Danzo, ele riu um pouco de alguns memes Ele falou que se a menina fosse a irmã dele Mas só que assim, o Danzo apragou a maioria dos tweets, né? E eu não fui profissional o suficiente ao ponto de já ver e baixar Até porque eu não sabia que o cara ia apagar o post, né? E eu não entendo também esses caras que ficam postando os bagulhos e apagando, postando e apagando Pô, posta e deixa, cara Ou então não posta E um desses tweets foi recuperado pela página Choquei do Trap E basicamente nele o Danzo fala assim Dormi com a negra E quando eu acordei, era uma branca elitista Fazendo referência a Gabriele, mãe do filho do Dereck Que falou algo parecido Falando que o Dereck começou a chamar ela de branca elitista Depois que acabou o relacionamento Eu acho que ele foi descobrir que eu era branca Fevereiro do ano passado Porque de fevereiro do ano passado, ele só me chamava de branca Em 2020 eu era o que? Retinta? Porque assim, eu não entendo Quando te convinha, você olhava pra mim e achava que eu era retinta? E agora que você simplesmente fez o que fez Prejudicou da forma que fez Eu me tornei a branca Porque isso... Então, é esse o vídeo, família E eu quero saber a opinião de vocês Aparentemente o CJ, ele de fato não gosta do Dereck Só que o Danzo, eu não sei O Danzo parecia que queria mais zoar Mas não sei, hein? O que vocês acham? É isso, família, agradece, falou